Sim galera, queria mostrar sobre essas atualizações aqui, certo? De como está os heróis agora Bom, eu gostei, apesar de eles terem feito alguns bugs, como no vídeo anterior, certo? Mas eu gostei, certo? Porque o que acontece? Por exemplo... Cadê aqui? Recrutamento Quando eu boto o herói aqui, ele já vai aumentar em todos os quartéis Pelo que eu entendi, pelo menos é o que diz aqui, certo? Ele vai aumentar em todos os quartéis, certo? E eu acabei de ver aqui, que o vídeo anterior que eu botei não é um bug Tá aqui ó, hospital, capacidade Véi, por que botaram isso em recrutamento? Bom, pra mim continua sendo um bug Não faz o menor sentido Botar a capacidade de hospital aqui Certo? E ainda mais pra desbloquear só quando você tiver uma popularidade admirável Então é louco, é? Oxi Continua no vídeo Continua no vídeo Ignora isso aí Porque esse capacidade de hospital é pra estar aqui Pra ser desbloqueado Não importa se é nesse respeito o trem, não importa Recrutamento tem nada a ver, não Capacidade de hospital tá aqui, não Então continua no vídeo Tá aqui ó Antigamente você botava o herói na construção e ele tinha os atributos só naquela construção Por exemplo, recurso também Quando você botava ele lá numa mina de ferro, ele aumentava só daquela mina de ferro Agora quando você bota ele aqui, ele aumenta em todos esses coisas que tiver aqui, certo? Aumenta em todas essas coisas que estiver aqui, certo? Aí construção e tal Eu achei muito mais centralizado, certo? Apesar de agora ter um custo a mais Porque por exemplo Antigamente o castelo ele era responsável por esses atributos Cadê eu sair, foi? Ele era responsável por atributos macho de monstro Construção Hospital, etc Agora com isso Tá muito mais separado Ou seja, você vai ter que ter mais heróis E heróis melhores, certo? E cada herói focado especificamente Nesses atributos que dão Em cada bloquinho desses, certo? Por exemplo, médico aqui, ó Só dá isso Não sei porque capacidade de hospital tá aqui Eu não vou apagar o vídeo que eu postei anteriormente, certo? Porque pra mim continua sendo um bug Capacidade de hospital aqui Não deveria tá aqui Deveria tá aqui Se quer botar bloqueado Que bote bloqueado aqui, certo? Mas não deveria tirar É o que eu acho E tá aqui, ó Pesquisa De consumo de comida Redução aqui Eu acho que é redução Deve ser algum tipo de redução É a velocidade É a velocidade de pesquisa E os outros são redução Que é essa de botar Capacidade de hospital em recrutamento Espero que eles ajeitem isso aí, certo? Aí, voltando aqui Me pediram pra fazer Um vídeo sobre os equipamentos, certo? Mas eu tô com equipamento aqui Há oito dias A armadura 43 Ela tá subindo faz oito dias Eu não tenho Acelerador Pra acelerar Porque senão eu vou ficar sem fazer os eventos Aí, tá subindo Aí tem outro bug aqui, né? Que quando tá subindo equipamento Eu não consigo ter acesso Aos equipamentos Lendários, certo? Esses equipamentos aqui, certo? Eu não consigo Chegar Nos equipamentos lendários, certo? Aí Por enquanto Não vou entrar em mais detalhes, não Mas eu vou falar aqui Pra um dado nos comentários Sobre o arco, certo? Cara, o arco melhor parqueiro É o 35, certo? Por que é o 35? A dúvida foi entre o 30 e o 35, certo? O 30 eu acho que ele queria Esse aqui, certo? Porque Esse daqui Ele dá Como vocês podem ver aí Infantaria E duas vezes arco, certo? Só que ele O teto dele é 12.48 Esse aqui O teto é 14.48 Então se você pegar a diferença de 1 aqui É mais ou menos Deixa eu ver 14.8 1.4 É Você ganha aí uns 3 4% aí, certo? De 3 a 4%, certo? De arqueiro Entre esse E esse Só Que Você perde 12% De ataque De infantaria Aí vem uma questão, certo? Você poderia usar essa? Poderia Você ia perder aí uns 3% aí De ataque de arqueiro Certo? E ganharia 12% De ataque de infantaria Se comparado a esse arco aqui Certo? A esse arco 35 Você ganharia aí Uns 3% de arqueiro Com ele Mas perderia 12% De infantaria Eu Prefiro Arqueiro Por quê? É o seguinte Ataque de infantaria Infantaria Ela é uma unidade De defesa Certo? Infantaria Ela é uma unidade Defensiva Tá aqui A infantaria Ela é uma unidade Defensiva Se você for olhar Seus relatórios E tudo Etc Por mais que ela Tenha lá Um ataque De 300 De 400 Certo? Ela não vai matar muito Peraí Que bem por aqui Eu acho uns relatórios bons Certo? Tá aqui o cara Nossa aliança Por exemplo Ele tem ataque de infantaria 243 Certo? Olha o que a infantaria Dele mata Infantaria Cara Ela foi feita pra morrer Ou seja É Você ter 500 Mil por cento De ataque de infantaria A diferença Vai ser Praticamente Nula Que ela foi feita Pra absorver Impacto Certo? Vamos pegar qualquer outra aí Ó Ela foi feita Pra absorver Impacto Pronto Olha esse cara aqui Ele tem Quase 400 por cento De ataque de infantaria Bora ver Quantas as infantarias Dele matou Ó Matou 3.4k Só que ele mandou Quanto de infantaria Tem 77 aqui Mais 67 aqui Soma Mandou quase Saís Uns 130 e pouco K aí De infantaria 130 e pouco K de infantaria Matou quanto? 3.4k De tropa Certo? É Enquanto 22k De argueiro Matou 27k Bom Aí a minha opinião É essa Cara É baseada em relatório E baseada na lógica do jogo Infantaria Ela foi feita Pra levar porrada Então O que é importante Infantaria Defesa Certo? HP Redução do dano recebido Redução do Todas essas coisas De reduzir ataque E de deixar ela mais robusta Defesa HP Essas coisas Ataque de infantaria Não importa Cara É O ataque de infantaria Que eu tenho É porque eu peguei Tem nega aí Que já fez o teste Tem uns caras Na internet Uns ricaços Com 700% De ataque Não sei como ele conseguiu Aquilo Mas 700 É um árabe 700% De ataque Infantaria E o cara É É Não mata nada As infantarias Porque elas morrem Antes que ela possa matar Alguma coisa Tá entendendo? Ela foi feita Pra levar porrada Então É Pra mim E A maioria das pessoas Que eu já anotei É esse arco aqui Tanto é que eu tenho Dois deles Eu tenho um no herói E tenho um no soberano E ambos são dourados Certo? É Não tem ponto de correr não Ele é o melhor arco aí Tem nega aí Com level 53 De soberano aí Não sei quantos bilhões De poder Que usa esse arco 35 Ele é o melhor Até agora Até que apareça Outro arco melhor Que esse Pra quem foca Em arqueiro Não tem outro E Só mais uma coisa É Pra quem ainda tá em dúvida Entre arqueiro E cavalaria Cara É o seguinte Eu era um cara De cavalaria Pra mim Cavalaria era Muito foda Tá ligado? Só que eu notava Vendo os relatórios Que eu sempre matava menos Sempre matava menos Sempre matava menos Aí eu fui tentar entender Certo? Aí eu tentando entender Porque eu sempre matava menos Aí eu achei uma habilidade aqui Chamada Ataque dobro Tá aí ó Dobro e ataque Esse bichinho aí É Ou seja Arqueiro Ele tem uma habilidade Que é talento dele Que é especial Tanto ele Como a T8 Aqui ó É Dele Atacar duas vezes Em um hit Ou seja Enquanto a Infanta A cavalaria lá Ela pode ter um ataque Mil Certo? Tem um ataque Mil Ela vai bater Uma vez Arrancou Mil Aqui se eu tiver Um ataque Seiscentos Eu bati Doi Veja Arranquei Meio Duzentos Certo? E se você for olhar Relatório e tudo Aqueles cabos Que ainda insistem Em cavalaria Certo? Você vai ver Que sempre mata menos E defende menos Também Porque defesa Boa É aquela defesa Que as infantarias Dão conta do recado E que você mata A maior parte Das tropas Do inimigo Certo? Porque não adianta Você defender Muito bem Um ataque Se você não mata As tropas Do inimigo Você vai perder Do mesmo jeito Certo? Aí Basicamente é isso Cara Foque em arqueiro Certo? Ó O bizu É esse arco Aqui Certo? Esse elmo Aqui Essa bota Essa calça Só que dourada Aí Isso aqui Foi uma loucura Que eu fiz Eu fui com pedra 9 Certo? Mas faço Essa bota Dourada Essa bota Não Essa calça Dourada Certo? E O anel Pode fazer O asilo É porque eu ainda Não tenho O anel Asilo Certo? Aí Essa aqui Me quebra o galho Por enquanto Mas faço O anel Asilo Ó Bota Asilo Anel Asilo É Calça Asilo Elmo Asilo Faça aí O que Tá mais perto De se fazer Primeiro Mas se puder Esperar pouco Tempo Eu comecei Pela calça Depois fui Para a bota Depois fui Para o elmo E agora Eu vou Para o anel Certo? E a armadura A melhor É essa Que tá subindo Aí Ó Essa criancinha Aqui Certo? Só para garantir Que ela ia Sair dourada Eu esperei Bem muito E botei Tudo dourado Agora não saia Dourado Não Infeliz Tá aí Ó Ataque de Cavalaria Arqueiro Carruagem Carruagem É o que Importa Nesse jogo Ter ataque São essas Três unidades Infantaria Ela tem que ter Defesa E HP Acabou Infantaria Não tem que ter Ataque não Porque ela Não vai matar Nada não Certo? Então bote isso Na cabeça Foque nisso E você vai Ter um set Bom A armadura Melhor que tem Essa daí Então o set Fica com aquela Armadura Esse arco Esse elmo Ou seja Eu estou bem Pertinho do que Eu considero Ótimo Certo? Mas Isso vai demorar Um bocado aí Que eu vou Refazer essa calça Eu já tenho Os pergaminhos Aqui Para refazer A calça Certo? Tá aqui Mas eu não Tenho Essas Pedrinhas Certo? Preciso Da pedra Level 10 Para refazer A calça Mas é isso aí Galera Respondei Algumas dúvidas Que me mandaram Ultimamente Certo? E os próximos Vídeos Eu faço Outros aí Eu vou Fazer um Falando mais Da copa Eu upei um Vídeo Lá da copa Aquele vídeo Ele ficou Meio ceboso Mesmo Porque Teve um bug Na hora Da gente Entrar Quando a gente Vem entrar O evento Já estava Acabando Só um Dos nossos Membros Conseguiu Entrar Assim que Abriu Certo? Aí foi Tudo As carreiras Ficou Tudo Nas pressas Ficou Tudo mal Feito Mas mesmo Assim Eu upei Vídeo 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 Lá Só Para Galera Dar Um Olhado Lá E Ver Mais Ou Menos Como Foi Mas Posteriormente Uma Próxima Fase Eu Vou Fazer Um Vídeo Mais Detalhado Falando Como Funciona Lá E Tal Mas Basicamente Você Tem Um Castelo Full P6 Certo? E Aquele Castelo Ele Vai Vim Tudo Resetado Os Pontos De Habilidade As Coisas Você Tem Que Ajeitar Tudo Direitinho E Ele Já Vem Com Um Monte De Sete Tudo Dourado Aí Você Só Vai Escolher A Melhor Combinação Lá Baseado No Que Você Prefere Certo? Mas É Isso Qual 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 Deixe Dúvidas Deixe Nos Comentários Que Eu Faço Tudo Para Responder Espero Ter Respondido As Dúvidas Que Me Perguntaram Anteriormente Nesse Vídeo Mas Caso Eu Não Respondi Bota Embaixo Mais Detalhadamente Do Que Quer Saber Que Eu Digo Valeu